Olá, gente! Eu sou o Pai Francisco Borges e hoje eu estou aqui fazendo um teste. Vou entrar ao vivo no meu canal do YouTube, em eventos ao vivo, e vou responder uma pergunta sobre amor, ou dinheiro, ou qualquer outro assunto que você queira saber. Agora eu estou me preparando e às 23 horas e 30 minutos eu estarei ao vivo no canal Pai Francisco Borges para responder perguntas de vocês, internautas. Corre lá, faça sua pergunta e eu aguardo a sua participação.